Infantil 3, tudo bem com vocês, crianças? Hoje é segunda-feira, dia 14 de junho. O mês que a gente está é junho, tá bom? O nome desse mês é junho, tá certo? No mês de junho, a gente comemora sabe o quê? A festa junina. Isso, a festa junina. Olha como o nome parece. O mês, o nome do mês é junho. E o nome da festa é junina. Junho, junina. Junho, junina. No mês de junho, a gente comemora a festa junina. Então, essa festa, ela é muito legal. Tem várias coisas. Ela tem várias cores, tem várias bandeirinhas, várias fitinhas, vários chapéus de palha. Tem várias comidas deliciosas feitas com milho, que a gente viu lá naquela outra aula, né? Que a gente fez até o quê? Um coração cheio de pipocas, não foi? Vocês lembram? Pois é. A festa junina, ela é muito legal, muito divertida. Tem fogueira, tem música, tem dança, tem várias coisas legais. E a gente vai ver aqui na escola, quando vocês chegarem, vocês vão ver que está toda enfeitada de festa junina. Por isso que a tia está assim, ó. Agora, a gente vai começar a nossa aula cantando a música que, dessa vez, não vai ser de quadrilha, tá bom? Não vai ser uma música de festa junina. A gente vai cantar só em outra aula. Nessa aula, a gente vai cantar a música dos números, que eu acho que vocês conhecem, tá? Essa musiquinha, eu vou precisar da ajuda de vocês para ir levantando os dedinhos comigo, tá bom? Então, vocês vão levantando, quando a tia falar o número, vocês levantem o dedinho que corresponde ao número, tá bom? A musiquinha que eu estou falando é essa. Número 1, número 1, vamos começar assim. Faz tum tum, ta ta, faz tatá, tum tum. É, mas falta alguém aqui. Número 2, número 2, ele vem depois do 1. Faz tum tum, ta ta, faz tatá, tum tum. É, mas falta alguém aqui. Número 3, número 3, ele vem depois do 2. Faz tum tum, ta ta, faz tatá, tum tum. É, mas falta alguém aqui. Número 4, número 4, ele vem depois do 3. Faz tum tum, ta ta, faz tatá, tum tum. Já é hora de partir. Gostaram da música? Vocês lembram que a tia já cantou essa música com vocês? Então, aqui a gente levantou quantos dedinhos? 1, 2, 3, 4, não foi? Quando a tia falou o número 1, a tia levantou só um dedinho. Olha como a mão fica. Os outros dedinhos ficam abaixados e eu só levanto esse. Tá bom? E o número 2? Pronto. Levanto esse e esse. 1, 2. Dois dedinhos levantados. E o número 3? Como é que faz o número 3, gente? Número 3, eu abaixo o meu dedo midinho e o polegar fica segurando ele. Tá vendo? Esse eu abaixo e para esse daqui não fugir, eu prendo ele com esse polegar. Abaixo esse e prendo com o polegar. Pronto. O polegar está segurando ele. Tá vendo? E assim eu consigo levantar esse dedinho, esse dedinho e esse dedinho. Tenho quantos dedos levantados? 3 dedos levantados. 1, 2, 3. Pronto. Para fazer o número 4, gente, como é que faz? Ó, é só soltar esse dedinho. E aqui eu tenho 4 dedos, não é? Eu abaixo só esse, tá bom? Só o dedo polegar. E os outros ficam levantados. Vamos contar? 1, 2, 3, 4 dedos. Muito bem. Assim eu tenho o número 4, né? Vamos lá relembrar como é que se escreve os números. 1, 2, 3, 4. Vamos ver aqui. Vocês vão conferir se a Tita está fazendo certo, tá bom? Deixa eu só pegar o pincel. Aqui eu fiz um pontilhado dos números. E agora eu vou cobrir, tá bom? Aqui, começando pelo número 1, eu vou começar por essa pontinha menor. Eu venho, subo, ó, tá vendo? Ela não é até no chão, não, tá? Ela é aqui em cima, ó. Ela é menorzinha do que essa outra. Essa é pequena e essa é grande. Então, eu começo, vou lá em cima e agora eu venho lá embaixo, tá bom? Essa aqui é maior, então eu desço ela até embaixo. Aqui e aqui. De novo. Entenderam? Agora, eu vou cobrir. Agora, desce. Pronto. Aqui ficou o número 1. E agora o número 2. O número 2 eu começo lá em cima também. E venho embaixo, embaixo, lá embaixo. E agora eu vou fazer uma voltinha, ó. Eu fiz aqui lá embaixo e agora eu vou passar por cima e vou fazer assim, tá bom? De novo. Lá em cima. Agora, lá embaixo. Passo por cima. Tá bom? Agora eu vou cobrir. Tá bom? Ó, tô indo lá embaixo e agora eu vou passar por cima. Pronto. E ficou o número 2. E agora eu vou fazer o número 3. O número 3 é bem fácil de fazer, tá bom, gente? Se vocês estão com dificuldade de fazer o número 3, não precisa ficar triste, tá bom? Porque vocês vão conseguir sim, tá bom? Vamos lá. Quando a gente tá aprendendo, a gente às vezes demora um pouquinho. Mas depois que a gente aprende, a gente acha bem fácil, tá bom? Então, não precisa ficar preocupados que vocês também vão conseguir, tá bom? Vamos lá. A gente começa aqui em cima. E eu vou fazer assim, ó. Tá bom? Duas, duas ondinhas. Uma, duas. Duas, duas. Uma, duas. De novo. Uma, duas. Pronto. Agora eu vou cobrir. Uma ondinha, duas ondinhas. Pronto. Tá aqui o número 3. Eu fiz uma, duas. Tá bom? E agora vamos para o número 4. O número 4 a gente vai começar aqui embaixo. E eu vou subir. Depois eu vim bem aqui no meio da linha. E venho aqui para o meu lado. Aqui para esse lado. E depois subo. Tá bom? Vai ser assim. Sobe. Sobe. Agora eu vim bem aqui no meio da linha. O lado. E sobe. Pronto. Ficou o número 4. A tia vai cobrir de novo aqui embaixo. Ó. Começo daqui. Dessa pontinha. E agora desço. Pronto. O número 2 começa lá de cima. Vou lá embaixo e passo por cima. O número 3 eu passo duas ondinhas. Começando lá em cima. Depois eu venho aqui para baixo. Pronto. E o número 4 lá de baixo. Agora eu venho aqui no meio. E subo. Pronto. Um, dois, três, quatro. Muito bem. Agora, gente. A gente vai estudar uma cor. Que eu sei que vocês já conhecem. Já sabem o nome dela. Tá? A gente vai fazer duas atividades linhas. Sobre essa cor. Que é a cor azul. A gente vai fazer uma atividade da cor azul. Tá bom? Eu trouxe aqui várias coisas da cor azul. Eu tenho aqui essa prancheta. Tá bom? Da gente colocar a folha. A gente coloca a folha aqui. Prende. Para a gente escrever como a tia estava fazendo. Trouxe. Essa latinha de colocar lápis, pincel. Ela é um azul escuro. Não é? Não é? E tenho essa outra. Que é a latinha onde eu coloco o nomezinho de vocês. Que ela é um azulzinho claro. Olha só os tons de azul. Isso é azul. E isso também é azul. Tá bom? Vamos ver bem aqui. Aqui essas tirinhas. Essa aqui é uma tirinha azul escura. E essa daqui também é azul. Isso aqui é um azul mais claro. Tá bom? O giz de cera. Ele também é um azulzinho claro. Mas eu sei que vocês já sabem que também tem um azul escuro. Não é? Vocês tem o giz de cera claro e o giz de cera azul escuro. Tem também esse pincel. Ele é azul claro ou escuro? Claro, né? Esse aqui é o azul claro. Então, tem vários tons de azul. A gente vai fazer agora uma atividade do livro de matemática na página 67. Onde tem um barquinho, tá? Esse barquinho é um barquinho de papel. E aqui está faltando o quê? Está faltando o rio para ele ir boiando pelo rio. Vocês vão pegar um giz de cera ou lápis de cera azul e vão pintar aqui embaixo fazendo um riozinho, tá bom? A gente vai ver aqui. Aqui tem uma musiquinha que fala desse barquinho. A tia vai só ler para vocês, tá bom? Barquinho de papel. Está chovendo. Vou colocar meu barquinho de papel para enxurrada levar. Não sei para onde vai, nem quando vai parar. Talvez pare ali. Talvez chegue ao mar. Então, esse barquinho de papel, vamos imaginar que ele vai lá bem longe. Então, a gente vai fazer um rio cheio de ondinhas, tá bom? Vamos treinando assim, fazendo cheio de ondinhas. O riozinho, assim. Assim, cheio de ondinhas. Vai lá embaixo, vai lá em cima, fazendo as ondinhas do rio. Tá certo? E aqui, a gente vai para a outra página e vamos ver, na página 68, essas pipas, né? Alguém já brincou de pipa? Me conta aí, é legal brincar de pipa? Não, nunca brincaram? Ah, pois então vamos imaginar pipas lá no céu. O céu é... Que cor, gente? O céu é azul. Será que é azul escuro? Só quando está chovendo, né? Que fica cinza ou um azul bem escuro, né? Ou então, quando está anoitecendo, né? Que fica mais escuro. Mas, de dia, ele é azulzinho claro, né? Então, vocês vão pegar um giz de cera ou lápis de cor azul. E vamos ver aqui, ó. Essas pipas, só a primeira pipa que ela tem a linhazinha para a gente segurar nela. As outras estão voando por aí. E a gente tem que fazer a linhazinha da pipa, tá bom? Do jeitinho que está aqui no modelo, ó. A linhazinha desse jeito. Vocês vão ter que fazer com um giz de cera ou lápis de cor azul, tá bom? Fazer as linhazinhas, ó. Porque, senão, a pipa vai voar, voar, voar e a gente nunca mais vai conseguir pegar ela. Então, a gente tem que fazer a linhazinha bem grande, tá certo? Bem grande para a gente conseguir pegar, tá? Para ela não ficar voando pelo céu, tá bom? Depois que vocês fizerem a atividade de matemática, vocês vão para a atividade de linguagens, tá? Na atividade de linguagens, a gente vai colocar na página 77, tá certo? Aqui na página 77, a gente vai ver um quadro cheio de letras. Será que são letras ou são números? Olha, e esse quadro no livro de vocês? Vocês acham que aqui são vogais ou são números? O que será, gente? Isso aqui são vogais, tá bom? São algumas vogais, tem mais vogais, não são só essas aqui, não. Tem mais, mas aqui é um quadro de vogais. Esses aqui, nesse papelzinho, que são os números, tá bom? Números são diferentes de vogais, tá certo? As vogais servem para formar palavras, tá? Os números servem para a gente contar, tá certo? Aqui, a gente vai ver nesse quadro, que tem várias vogais. Vamos ver que vogais aparecem. Aparece a vogal A. Eu vi bem aqui. Tem a vogal A aqui, 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 aqui e aqui. Tem a vogal A. Qual outra vogal aparece? Aparece a vogal E. Aqui está a vogal E. Aqui outra vogal E. Aqui outra, aqui outra e aqui outra. E aparece também a vogal que a gente está estudando agora, que é a vogal I. A vogal I, que é só um tracinho, né? Aqui, eu quero que vocês identifiquem quantas vogais I tem nesse quadro. Contem quantas vogais I, tá bom? Eu só quero I. Não precisa contar o tanto de vogal A, nem o tanto de vogal E, tá bom? Eu quero que vocês contem somente a vogal I. Quantas vezes ela aparece aqui, gente? Procurem aí. Olha, eu acho que ela aparece uma, duas vezes. Ela aparece duas vezes aqui nesse quadro. Eu não achei outra vez aqui. Eu só achei essa e essa, né? Aparece duas vezes. Aqui embaixo tem umas bolinhas que vocês vão pintar a quantidade de vezes que a letra I aparece. A letra I aparece duas vezes, não é? Então, vocês vão pintar duas bolinhas, tá bom? Vocês vão pintar da cor azul, tá bom? É preferível que vocês pintem da cor azul, que é a cor que a gente fez a atividade de hoje também da cor azul, né? Então, aproveitem de ser azul e pintem aqui o tanto de bolinhas que aparece de vogal I. Aparece duas vogais I, então vocês vão pintar duas bolinhas, tá? Essas bolinhas aqui embaixo, tá bom? Uma bolinha para cada letra I. Uma bolinha para essa letra I. Outra bolinha para essa letra I. Duas, não é? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. E a gente se vê logo mais. Um beijo para vocês, tá? Saudades. Tchau.